Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho do meu final de semana. Então, nós estamos começando aqui a decorar a casa um pouco para Páscoa, meio que de última hora, porém, eu não queria deixar passar essa data em branco, então, eu decidi decorar alguns pontos aqui de casa. A decoração do rol ficou assim, olha, bem simples, porém, eu acho que ficou bem fofo. Aqui, uma visão mais de longe, ó, coloquei alguns coelhinhos, ovinhos e esses ovinhos de chocolate fazem o maior sucesso. Essas vasilhas rosas são lindas, né, gente? Então, o rol de entrada ficou assim. E aqui na lareira, eu decidi fazer uma composição super simples, coloquei somente esses três coelhinhos que eu tenho há muito tempo para poder fazer essa composição e eu acho que ficou simples, porém, também ficou bem elegante. Eu gostei bastante de como ficou. Agora, estamos na cozinha. Na ilha, eu fiz essa composição, comprei essas flores e aqui temos mais ovinhos de chocolate. Gente, presta atenção, que linda essa vasilha. Eu ganhei de uma amiga e eu achei a coisa mais fofa de viver. Olha só, uma visão, assim, mais de longe para vocês verem como está a decoração aqui da cozinha agora. Eu achei tão bonitinha essa composição que eu fiz na bandeja, super simples, mas essas rosas coloridas, né, trouxeram uma alegria aqui para a cozinha. Eu acabei passando os vasinhos que eu usei no aniversário de Breno aqui para o Exaustor e fiz essa composição com esses coelhinhos e eu acho que ficou muito legal. Os verdinhos já estão mais para lá do que para cá, mas eu acho que a composição ficou bem vistosa. Gostei bastante do resultado. Agora, gente, tem algum tempo que eu já estou usando uma bandeja aí na cozinha, assim, nessa esquininha com alguns vasos e algumas guloseimas. E agora está no tema da Páscoa. E olha só esses coelhinhos que eles parecem que são de chocolates, mas não são não, tá? Só os chocolates comestíveis estão nos potes de vidro e também nesse potinho que tem as orelhinhas. Então, olha só que lindo que ficou essa composição aqui na cozinha. Aqui nesse cantinho eu coloquei um coelhinho dourado só para poder dar um toque especial e eu troquei a bandeja. Antes estava com uma pedra de mármore e agora estou usando essa bandeja que a Bisa me deu e eu acho que ficou muito mais sofisticado. Olha só que coelhinho lindo. Gente, eu tinha um pedaço de madeira lá no quintal, peguei e coloquei esse vaso em cima e eu acho que ficou muito fofo. Aqui uma visão assim mais de longe do exaustor. Eu achei que ficou tão bonito essa composição, não sei, eu acho que ficou vistoso. Gostei bastante de como a cozinha ficou decorada. E para essa cômoda eu também decidi fazer uma decoração bem simples. Agora eu estou mostrando assim mais afastado, mas já já eu chego mais de pertinho para vocês verem o arranjo que eu fiz. Eu peguei um prato, alguns coelhinhos e ovinhos e fiz esse arranjo. Ficou simples, porém estamos no clima e eu achei que ficou bem fofo. Também decidi deixar a mesa de jantar bem simples. Estou usando a bandeja linda azul que eu pintei, coloquei uma plantinha e alguns ornamentos e a mesa ficou assim. A bandeja pintada e azul ficou tão lindo, né? Agora, deixa eu mostrar para vocês esse móvel. Eu caprichei aqui, fiz uma composição com vários vasos nas laterais e deixei a bandeja no centro. Então, tudo que eu coloquei do lado, coloquei do outro porque eu gosto da simetria. Mas aqui na bandeja eu coloquei esse coelhinho que é a coisa mais fofa de viver. E aqui eu brinquei com as cores, né? Azul, branco, rosa e eu acho que ficou muito bonito. Pelo menos eu gostei, tá? Tá bem cheio do jeito que eu gosto. Gente, eu simplesmente amei esses meus porta-velas aqui. Olha só que coisa mais linda de viver. Ai, meu Deus do céu, estou super apaixonada, gente do céu. Então, agora esse móvel está assim e eu gostei bastante. Vamos passar para a mesa de centro. Eu fiz esses ovinhos, né? A decopagem neles há algum tempo atrás e tenho já bastante tempo. Então, eu coloquei nessa vasilha e vou acrescentar dois coelhinhos dourados. E, gente, eu encontrei esse ovo aqui numa feira de rua. Então, eu vou colocar ele também aqui na mesa de centro para poder fazer a composição. E está prontinha. Olha só, simples também, porém no clima, né? Esses coelhinhos são a coisa mais fofa. Já tenho há muitos anos. E a mesa de centro ficou assim. O que vocês acharam? Para o móvel que fica atrás do sofá, eu também deixei super simples. Eu tinha já esses ovinhos que eu encontrei na loja Action. E aí, eu peguei dois porta-velas mais baixinhos para poder colocar as velas. E eu acho que ficou tão fofo. Simples, porém, eu gostei bastante de como está o móvel atrás do sofá aqui agora. Então, essa foi a decoração para Páscoa aqui de casa desse ano. Super simples, de última hora. Mas, como eu sei que vocês gostam, então, eu resolvi compartilhar com vocês. E eu espero, de coração, que sirva de inspiração. Agora, casa decorada, vamos bater perna. Eu achei tão engraçado. Um comentário no último vídeo, que foi o vídeo onde eu mostrei para vocês a mesa de centro que eu encontrei numa loja de segunda mão. Pois é. A pessoa falou assim. Eu só não gostei mais porque você não levou a gente. E, realmente, eu não tinha mostrado nada para vocês porque eu fui bem rapidinho. E outra coisa, às vezes, tem música nessas lojas. Então, eu prefiro, às vezes, mostrar lá na hora e conversar com vocês. E não fazer como eu estou fazendo aqui, né? Que é mostrando e conversando por cima, né? Fazendo o voiceover. Mas, eu voltei lá porque no dia que eu comprei a mesa de centro, eu vi uma lanterna. E eu queria saber se eles ainda tinham essa lanterna. E tinha, depois eu mostro para vocês. Em um outro vídeo, na realidade. Nesse vídeo aqui, eu não vou mostrar, não. Mas, eu decidi mostrar um pouquinho da loja de segunda mão para vocês, tá bom? Eu queria tirar um tempinho aqui para poder agradecer a cada um de você que tira um pouquinho do seu tempo para assistir aos meus vídeos. Para comentar, para compartilhar, para deixar o seu comentário. Inclusive, muito obrigada também por todos os comentários sobre a minha mesa de centro nova. Eu, simplesmente, achei que foi um super achado. E eu estou apaixonada pela mesa, viu? E, como eu falei para vocês no outro vídeo, né? Requer tempo. Requer a gente saber escolher as peças que a gente quer trazer para a nossa casa. Para deixar de acordo com o nosso gosto, né? De acordo com a nossa personalidade. Então, tudo requer tempo. E, também, né? A gente tem que se conhecer. Tem que conhecer o nosso estilo. E saber fazer a escolha das peças. E essas lojas são assim, né? Um dia você vai e você não encontra nadinha. Outro dia você passa por lá e aí você encontra um monte de coisa. Olha só que lindo esse conjunto. Era vendido separadamente, mas achei as cores incríveis. E essa bandeja, olha que detalhe mais lindo, gente. Eu gosto de ver esses detalhes, né? De antigamente. Porque eu acho que tem muita personalidade, tem muito caráter. Esse imóvel aqui eu também achei bem interessante. Olha o tanto de gaveta. E aqui eu estou mostrando para vocês o preço dele. Gostei também desse conjuntinho de garrafas. Eu gosto quando é pequeno assim, porque dá para fazer um arranjo bem vistoso. E aqui nessa loja, o interessante é que é muito bem organizado, muito bem decorado, sabe? Então, facilita bastante a gente encontrar as coisas. Gostei bastante desse cesto aqui. Achei que era muito bonito. E agora? Essa jarrinha. Ai, estava a coisa mais linda, né? Mas eu não trouxe para casa. Ah, deixa eu falar aqui antes que eu esqueça. Que essa loja fica em Rosendal e o nome dela é Simple. E se você quiser descobrir aonde tem lojas de segunda mão, tanto na Bélgica quanto na Holanda, eu te aconselho a dar uma procurada no Google, porque aparece um monte de lojas. É assim que eu faço também, sabe? Mas eu praticamente vou sempre nas mesmas, porque ficam perto da minha casa, tá? Mas eu sempre dou um Google. Outra coisa, no meu Instagram, lá nos destaques, eu tenho alguns endereços. Então, se você quiser dar uma passadinha lá no meu Instagram, você pode procurar nos destaques, que eu deixei lá alguns endereços, tá bom? E agora nós estamos em outra loja de segunda mão, também na Holanda, numa cidade chamada Etelure. Tem o endereço dela também lá no meu Instagram. E agora nós estamos em outra. Se inscreva no canal. 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 Como estamos agora na primavera, então em cada estação do ano, eles decoram e trazem os objetos da estação do ano mais pra frente, né? Tentam dar uma atenção maior. Esse espaço aqui é um espaço, assim, mais pro jardim, né? Tem vários cachepôs, vários vasos. É sempre muito interessante a gente dar aquela olhada porque dá pra encontrar cada coisa mais linda. Eu gostei desse cachepô e tinha dois dele, quase que eu trouxe pra casa, mas não tô precisando. Olha só esse, que lindo, formato super diferente. Aqui, ó, tem assim de tudo que você puder imaginar. É só você precisar de uma coisa e procurar nessas lojas de segunda mão. Esse galpão aqui é assim, né? Uma misturada de tudo. Olha só, gente, tem muita coisa, viu? E é bem interessante, né? Porque cada vez que você vai, você acha uma coisa diferente. Eu quase trouxe essa forminha pra casa e tinha três de formatos diferentes, mas infelizmente eu não trouxe. Achei essa peça também lindinha. Olha só que formato mais lindo. Só tinha três e aí eu também decidi não trazer. E no domingo nós fomos passear numa loja de plantas que se chama Intraturn e fica na Holanda. Tem na Bélgica também, só que fica pra mim mais perto na Holanda. E também em todas as estações, no Natal, no Inverno e agora, Primavera, Verão, eles têm decorações diferentes e agora estava assim. Lindíssima a decoração. Gente, presta atenção. Olha só que coisa mais linda de viver. Eu acho simplesmente um espetáculo o que eles fazem na decoração somente da entrada da loja, viu? Eu acho divinamente. Nossa, pra criança é bem legal também. Então, tem muitas famílias que no domingo vão passear nesses centros de plantas e decorações. Gente, olha só que lindo. E agora, presta atenção, logo que a gente entra na loja, um mar de coelhinhos e coisas pra Páscoa. Olha só que fofura esses aí. Ai, gente, cada um mais fofo que o outro, viu? E aí eu quero mostrar pra vocês algumas decorações. Eu gosto de dar uma passadinha sempre, né, nas estações nessa loja, porque eu gosto de ver as tendências. Outra coisa, gosto de compartilhar com vocês porque vocês gostam de ver também. E eu acho interessante de passear porque assim eu espareço a cabeça, vejo coisas novas e pego várias inspirações. Olha só esse arranjo que lindo. E nessa loja tem muitas plantas. Eu vou lá e olho, mas eu gosto de comprar as minhas plantas no berçário, porque são muito mais baratas, né? Só sei que andar entre as plantinhas, pra mim, é uma terapia. E essa loja aqui tem uma variedade enorme de plantas. Presta atenção na cor dessa daqui. Olha que planta mais linda. E eu achei bem interessante essa planta que eu vou mostrar aqui pra vocês. Que parece que é uma sombrinha, um sombreiro, sabe? Achei muito interessante. Cogitei um tempo em comprar uma aqui pra casa, mas presta atenção no preço. Quase 700 euros. Mas fica um charme. Vocês já viram essa planta? Olha só que linda, gente. Gente, eu gostei bastante. Eu queria muito mostrar pra vocês. Achei também esses potes ou vasos, né? Muito bonitos. Estão super em alta, né? Nessa madeira. Tem no preto também, mas presta atenção no preço. Então, aqui nessa loja tem uma variedade, como eu falei pra vocês, de plantas, vasos. Tanto naturais como permanentes. Permanentes e uma variedade muito legal de coisas diferentes. Olha só que lindo, gente. E eles capricham bastante na disposição dos objetos. Eu acho que isso também facilita bastante. Gente, esses espelhos aqui, ó, são pra poder colocar no jardim. Olha só que lindos. Tem alguns modelos deles aqui nessa loja. Eu só fico de olho, mas eu já tenho os meus, então, só fico olhando mesmo. Presta atenção nesse trator. Achei uma coisa bem fofa que eles fizeram aqui. Olha só. Muito lindo, né? E aqui, um tema náutico, porque eu adoro. Essa tartaruguinha estava muito fofa também. Essas conchinhas, olha só que lindas. Então, aqui, o tema é mais náutico. Bem lindo também, viu? Tem muita variedade, gente do céu. Então, aqui é a decoração pra área externa que tem, como eu falei pra vocês, pra todo gosto. Outra coisa que eles têm aqui também são móveis também pra área externa. Eu não preciso, mas eu decidi mostrar um pouquinho aqui pra vocês. Só pra vocês verem mesmo, né, a decoração. E o que eles têm na loja? Essa loja, ela é realmente enorme. Tem tanto plantas pra área externa, quanto pra dentro de casa e decorações pra fora e pra dentro. Agora, nós estamos passando aqui pros itens que são pra dentro de casa, né? E as plantinhas também pra dentro de casa. Gente, aqui nessa loja também tem uma área, que é essa área que eu estou mostrando aqui pra vocês, de flores permanentes. Todas essas flores e plantas aqui que eu estou mostrando agora pra vocês são permanentes. E eles fazem arranjos lindíssimos. Então, você já pode comprar o arranjo pronto. Eu acho que facilita bastante. Pra quem não tem jeito pra poder fazer arranjo, sabe? Então, tem essa opção também nessa loja. Ou você pode escolher as flores que você quer e aí eles montam pra você, que também é bem interessante, né? Eu gosto muito de ir passear nessas lojas porque assim a gente vê a tendência, né? Que está rolando no momento. Olha esses vasos que lindos. Eu ainda quero um vaso desse tipo aí pra poder colocar tulipas. Mas era 100 euros, então não é pra agora. Achei essa cabeça aqui, olha, lindíssima. E tinha em várias cores. Olha que lindo. Tem várias decorações diferentes. Agora também está super em alta as frutas. Não estou entendendo muito bem não, mas frutas na decoração está super em alta, viu? E, gente, fui lá, andei, vi um monte de coisa, mostrei pra vocês também tudo que eu achei interessante. E eu saí de lá sem nada. Não comprei uma plantinha, não comprei nadinha, viu? Me comportei muito bem. Mas só de ir e passear, como eu falei pra vocês, pra mim é uma terapia. Eu espareço a cabeça vendo coisas que eu gosto. E aí eu mostro pra vocês, então, nós passeamos juntos. E estamos quase chegando ao final aqui desse passeio por essa loja maravilhosa. Então, eu queria mais uma vez agradecer o carinho. Agradecer a presença de vocês aqui. Cada comentário, cada compartilhamento. Isso ajuda bastante. Então, o meu muito obrigada. Espero muito que vocês tenham gostado de ver a decoração pra Páscoa aqui de casa. Que foi super simples. Mas, como eu sei que vocês gostam, eu decidi compartilhar. E também, eu espero que vocês tenham gostado de passear comigo por essas lojas, tá bom? Então, por hoje é só. Muito obrigada novamente. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!